A Costa Rica é o país com um dos menores números de mortes por coronavírus em toda a América Latina. Foram apenas seis. Além de um sistema de controle rígido, os costarriquenhos levam bem a sério a quarentena. E a gente vai conhecer agora a história de um casal que mora com 20 filhos e aguenta firme o isolamento. Melba Jiménez e o marido Vitor Guzman dividem essa casa espaçosa com um monte de filhos na cidade de San José. Um monte mesmo. Pelo menos 20 moram ali com eles. Os filhos do casal, biológicos e adotados, têm idades a partir de quatro anos. Alguns casaram e já saíram de casa. É uma experiência que eu acho bonita, agradável e difícil, porque não podemos dizer que tudo é fácil, explica Melba. Os mais velhos fazem revezamento das tarefas domésticas. Tem que limpar, varrer o quintal, cozinhar e ajudar os mais novos. Aqui não tem moleza não. O irmão mais velho, Davi, de 21 anos, foi o escolhido para fazer as compras. É ele quem pega a bicicleta e vai até o centro quando precisa buscar a comida. Eu uso luvas, uso máscara e quando chego em casa tiro os meus sapatos e desinfleto as coisas, diz o jovem. E já entro a guardá-las. A família gigante recebe ajuda dos vizinhos com doações de roupas e comida. E já ficou conhecida na cidade, principalmente porque ninguém até agora contraiu o coronavírus.